Ocionado manda pro gol, o Diego soltou, lá dentro, gol, 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 Maracajú, Felipe é o nome dele. Boa bola, lá pra Felipe, pra Tatico, abriu, bateu, lá dentro, gol, 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 Maracajú, Tatico é o nome dele. Pênalti, Adriano, bateu, bateu, lá dentro, gol, gol, da portuguesa, Adriano é o nome dele. Legenda Adriana Zanotto